Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa obrigada, tudo bem pessoal? Eu espero que você esteja tudo bem com cada um com vocês. Eu preciso ser sincero com vocês, eu não sou muito de ver anime. Ah, eu sou uma fronche! Principalmente descrição de ação e tudo mais. Claro, antigamente havia muitos Dragon Ball, Pokémon, Sombray X, entre outros. Com o tempo eu parei de assistir anime, principalmente os novos agora. Mas teve um específico que tem um lugar especial no meu coração. E este é Violet Evergarden. Vou até deixar um card também na descrição o vídeo que eu falei sobre anime. E acho que eu também falei sobre o OVA. Para estes vídeos não ficarem muito longos e também não ficarem repetitivos. Se você não viu série a série, se você não viu anime e nem o OVA, eu não recomendo ver este vídeo. Eu não vou ficar contando toda a história de Violet. E eu quero apenas tocar nos pontos principais, tipo assim, deste filme. Lembrando que este vídeo aqui terá spoilers. Então, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre o seu processo de Violet Evergarden. Se inscreva no canal. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou meu irmão Marcelo e vocês sabem sumir a... Fodaquinha. Violet Evergarden é um filme de animação japonês do ano 2020 com direção de Aichi e Shabu. O filme nos lembra rapidamente a história de origem de Violet Evergarden. A história se passa em países imaginários. Com influências da velha guarda da Europa Ocidental como evidente no sabor romântico. Tem também um tiro vitoriano tanto na arquitetura quanto nos seus trajes. Jogada na batalha como uma criança soldado, Violet perde ambas as mãos. Assim como seu mentor, Major Gilbert, que a deixa com as três palavras antes de desaparecer. Aichi. Eu te amo. O filme começa em um período significativo de tempo após o final do primeiro obra. O filme é apresentado a Daisy Magnolia, a meta de Anne, que conhecemos na série. Ela se conecta com a sua avó e com o mundo de Violet por meio das cartas escritas em nome da mãe de Anne pela própria Violet. Agora, se você já viu o anime, você se lembra que uma das histórias, talvez a mais bonita ou até a mais triste, E que o serviço da Violet era escrever um monte de cartas para uma menina, já que sua mãe estava doente e ela estaria ao seu lado para acompanhar durante sua vida. O serviço da Violet era escrever 50 cartas no aniversário daquela criança. E essa criança, na verdade, é a avó de Daisy. Vou botar Daisy, porque é Daisy. No começo do filme, na verdade, é o funeral de Anne, que é a criança que é lá. E sua neta descobre aquelas cartas. É a Daisy. Na verdade, quem escreveu as cartas foi a bisavó dela. É bisavó? Não sei. E tinha escrito para a avó dela. É muito complicado esse negócio de nomear. Mas enfim. A moça, querendo saber mais sobre aquelas cilas na carta e também quem escreveu, Nós voltamos ao tempo. E estamos voltando com a Violet. Nossa protagonista continua crescendo como pessoa à medida que suas emoções e sentimentos se desenvolvem. Mas ela não consegue deixar de pensar no seu Major Gilbert. Ela está aos poucos entendendo suas últimas palavras. Esse é aquele tipo de filme com poesia visual. Não apenas visual, mas também escrita, falada em quase todos os sentidos. Os traços do filme, a iluminação é uma animação de tirar o fôlego realmente. Lembram um pouco os filmes do estúdio Giba e também aquela poesia visual que eu tanto falo de Makoto Shinkai. Aqui nós podemos dizer que foi um encontro do útil ou agradável nessas animações. E também com esse ar romântico do filme foi algo realmente muito bom. Mas nem tudo são flores, então pelo menos é a minha opinião. Algo interessante neste filme é que ele fica parado em momentos chaves. Como por exemplo um vento em uma flor, Violet pensando no Major, ou até mesmo quando ela está numa crise de ansiedade. Daí um ponto que eu gostei demais deste filme. O quão foi trabalhadas as emoções daquela personagem. E no início do anime ela não conseguia ter sentimentos nem emoções. E ela foi aprendendo com o tempo, na verdade. E na verdade ela foi aprendendo todo esse sentimento. Graças a empatia que ela sentia com as pessoas, ela fazia escrever as cartas. E neste filme ela dá um passo além dos seus sentimentos. Pois quando ela descobre que o Major está vivo, podemos ver ela começando a ficar ansiosa ou preocupada com o que ela iria fazer ou dizer para o Major. E isso foi um aponto bem interessante do filme. No filme nós temos três histórias basicamente. Primeiro a neta Diana, querendo saber um pouco sobre quem era a lenda Violet Evergad. O último trabalho de Violet, que foi escrever uma carta para um garoto chamado Yuris, que estava no hospital. Foi uma história belíssima, como todos os anteriores do anime. E para finalizar, o reencontro entre Ali e o Major. Durante todo o tempo do anime e todo o tempo do Ova, nós pensávamos que ele estava morto. Não posso deixar também de mencionar as funcionárias do serviço postal. Elas estavam percebendo que um dia aquele serviço iria ficar obsoleto. Por causa da construção da torre de transmissão e sinal telefônico. Era tipo uma torre e fiel. Mas que no final do ciclo de Yuris, percebimos o quão importante ela é aquela nova tecnologia que estava surgindo. Que iria trazer inúmeros benefícios. Um garoto se despedindo seu melhor amigo e não deu tempo de se despedir através de cartas. Então ele fez uma ligação para... Como eu disse, esse vídeo terá spoiler. Eu já falei basicamente, não é spoiler. Mas e agora? Eu gostei do filme. Então. Até a parte de Yuris eu tinha achado um filme lindo. Realmente uma coisa extraordinária. Eu achei uma coisa bonita de se ver. Mas eu acho que forçaram um pouco no final. Parecendo algo tipo assim. Vamos terminar a história com um final feliz. E tudo fica legal. Mas será mesmo que poderia terminar desse jeito? Eles não precisavam, o Major e a Violet, eles não precisavam ficar juntos para ter um final feliz. Porque eles estariam juntos que não ia ser um bom final. Isso me fez lembrar até um pouco dos comentários que eu sempre recebo do vídeo que eu fiz sobre Pérola Zonarda. Os dois protagonistas não ficam juntos. E aqui em Violet estava todo mundo com a ideia que o Major já tinha falecido. Não tinha a chance dela de ter realmente sobrevivido naquela batalha. Achei bem mais ou menos na cena que eles se reencontraram. Porque antes ele tinha sido bem inclusão com ela. E depois que ela fez a carta para ele. E realmente percebeu que não poderia fingir e nem se enganar a si mesmo. O sentimento que ele tinha por ela. Acredito também que estragou o clima, o reencontro deles. Pois aí a gente estava quase se matando em lágrimas por causa do fim daquele ciclo de Yuris. Aí do nada vai para uma cena reflexiva e do nada o reencontro deles. E não fechou muito bem, sabe? Não teve um encontro muito bem com as emoções. A gente estava todo chorando por causa do ciclo de Yuris. Aí chega aquela cena romântica muito triáspona. Porque eu achei bem clichêzinho na verdade. Eles se reencontrando na cena do mar. E bafo, bem decepcionante na verdade. Para ser sincero mesmo, o que eu achei que seria esse filme. Da no início ela estava relatando para si mesmo nem caras sentimentos que ela tinha em relação ao Major. Até mesmo essa parte um pouco melancólica. Mas eu pensava que o filme iria ficar mais nas memórias que ela tinha sobre ele. Esses momentos de vidas ao seu lado. E ela relatando para ele através das suas cartas. Que ela estava escrevendo para ele. Se um dia ou não ela iria receber. Nós não sabemos. Mas ela estava escrevendo. Todo aquele sentimento que ela sentiu quando fazia alguma coisa. E se pensava nele. Ou a toda aquela empatia que ela tinha sentido pelas pessoas. As cartas tinham o quanto ela tinha amadurecido. Ou melhor, o quanto ela aprendeu a ter sentimentos. A sentir, a amar. E o quanto aquilo lembrava de certa forma o general. Em cada aspecto da vida dela. E um pouco do general. Ela começou a ter empatia pelas pessoas. Através das histórias que ela pedia para escrever nas cartas. E aqueles sentimentos transmitidos em cartas. Ela meio que involuntariamente se lembrava de general. E foi isso que fez ela perceber aos poucos o significado da palavra. Para finalizar. Este filme foi originalmente programado para dia 10 de janeiro de 2020. Antes de ser adiado após o incêndio mortal. No estúdio da animação da Toei. Eu até falei sobre isso no vídeo que eu fiz anterior. Porém o filme foi... O filme foi agendado para ser lançado em abril daquele mesmo ano. Mas foi adiado novamente devido a Covid-19. O diretor não estava interessado em fazer um filme sequencial. Sentindo que havia completado sua história. E lhe contaram na série. Ele se convenceu após ter o roteiro de Heiko Yoshida. Eu acho que na minha opinião ele teria que ter parado mesmo. Não deveria ter o reencontro dos dois lá. Mas enfim pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhar o vídeo. E também inscrever no canal. Muito obrigado. E até a próxima.